Este teu feitiço funciona bem, apesar de eu não gostar de magia. Obrigado. De nada, super. Ainda bem que o leque está preso e posso relaxar. O idiota nem viu quem lhe colocou o Q.O. Acho que está na hora de eu ir. Ok, eu também vou. Então, Wacom Man, tudo não anda. Sim, tudo super molhado. Que bom. Como vai a Lois Lane? Tchau. E aí E aí